Porque eu falei que ia pesar, a mão de Deus, ia pesar sobre eles e até ainda hoje eles iam se dar muito mal. A senhora disse que você botou a arma na cabeça dela. Não, não, não roubo não, era só o motorista. O bairro de Maús já tem até um apelido, é Maus. De tanta violência, de tantos assaltos, de tanta criminalidade. Mas desta vez, a bandidagem quebrou a cara. Cinco elementos, entre eles o menor, o líder da quadrilha, chegou a uma residência tentando levar o carro. Onde estavam uma mulher e sua irmã adolescente. Ainda foi colocada a arma na mãe dessas duas moças. E resolveram levar apenas os aparelhos de telefone, mesmo porque a garota, a moça que estava ao volante conseguiu fugir com o carro. Rápidos, mas foram momentos realmente intensos. Graças a Deus, graças a Deus, que Deus pôs a mão no meio. E eu falei para um deles, que estava botando a arma na minha cabeça, que Deus ia agir, que eles iam se dar mal ainda hoje. E assim foi feito, porque Deus é justo. Para aqueles que servem a Ele, para aqueles que buscam o caminho de Deus. Eu sou muito grata a Deus, primeiramente, e a polícia, que fez um excelente trabalho. E nos deparamos com ele já na Monte Rei. Houve uma perseguição, uma troca de tiro. Dois foram pegos de imediato. Mais dois, né? No decorrer da diligência. E um conseguiu se evadir. É, o Biel, ele comanda um setor ali do Planalto, que na verdade a gente não sabe, não tem a certeza se ele ainda é menor adolescente, né? Que a última vez que o abordamos, ele já estava próximo aos 18. Tudo indica que seja até maior, né? Está sem a documentação. Pode estar querendo passar um migué na polícia. Exatamente. O que tem de falar a sua defesa? Não tem nada para falar, não. Botou a arma na cabeça da senhora, foi você? Não, senhor. Foi quem? Você aí, não. A senhora disse que você botou a arma na cabeça dela. Não, 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 não roubo não, era só o motorista. Não roubo não. E você estava fazendo o que com o motorista que rouba? Não, ia deixar eles e ia pegar, né? Só no cavalo, né? Só no cavalo? É, era. Mas estava ciente da situação? Estava, estava. Por que você fez isso? Agiu com violência com a senhora? Não, senhor, não, senhor, não. Jamais. Por que você está indo nesse mundo do crime? Nem eu sei. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Legenda por Sônia Ruberti